Reza a lenda que existe sete seriguelas do dragão Que tem o poder de invocar o cão em pessoa Pra você realizar um desejo Pode ser vida eterna ou virar um cantor de pacote de sucesso Mas não é só na Bahia que os povo conhece essa lenda contada por Roinha O mundo estava bom até a chegada do Sayajins Fudeu, é bem o Sayajins Versão Brasileira, João Pimenta Tá pensando que porque você é pequeno eu não vou meter a mão em sua cara não, desgraça Você é grande mas não é dois não Eu sou Equato Cês já gostam de treinar nesses terrenos baldios né Cês tão ligado com essa desgraça que é desova né Ai Que foi Kakaroto? Você sentiu essa coceira que eu senti Piccolo? No cu? Sim cabeça de rola Senti Ai também senti, pensei que era uma caseira Eu não tenho dúvida, a desgraça tá chegando Meio dia o cara xingando esse nome, insola na madeira Quer a minha pra você isolar? Ropa esse bicho, esse bicho leva tudo pro buraco da maldade Cê achou no lixo, claro que quer isolar É porque se cair cresce outra Ah pô, não peguei essa não Então peguei aqui vá Piccolo, responda Piccolo Com essa porra dessa tinta sem sinal ó Piccolo Que porra é essa rapaz? Tem uma desgraça falando do além, que desgraça é essa? Um gafetital, um gafetital Meu Deus do céu, não me mate não senão a manhã me mata Durante todo esse tempo eu não fui de ninguém Não quero morrer não, não quero morrer não Eta porra, deixa eu me concentrar pra ouvir bainho Fale, carniça má Piccolo, a casa caiu, a festa acabou O Sayajin chegou, Piccolo Eta porra, opa ali pra cima é ver a porra E agora? Essa sua cabeça de rola reluzente chamou logo foi atenção Eta cabrunca, eu vou me cagar Segura essa sua coceira no cu, cabeça de rola Pra ele não notar na sua presença Sai do meio do babo, menino Pra não tomar cabeçada no céu da boca Que desgraça, será que vai sair ali de dentro, rapaz? Independente do que seja, eu vou meter lá desgraça pelo meio da cara Você tem problema, né, véi? Você é meio violento, né, sair do linha direta, filho? Hum, hum, fedor da porra, véi É sua boca perto do seu nariz Mas o cara tem nem nariz, véi E já viu rola ter nariz? Ô, véi, na moral, vou lhe dar um endercheque, vim Isso é bullying, vim Vou prestar atenção naquela desgraça que caiu Ô, véi É o que desgraça? Corte aqui que eu tô de mal Seu cu no meu pau Quieta, porra, quieta Ó, palio, palio Cheguei, cheguei Quero ver no mundo que é branco É aqui que é Cajazeiras? Não, parceiro Aqui é a terra No próximo episódio Você tem que ser forte, cabeça de rola Senão você vai ficar morrendo toda hora É aqui, não é video game não, porra Eu vou, pivete Bata aí, vá Bata você Bata aí que eu quero Bata que eu tô mudando Bata, desgraça Vá para o cigarro de desgraça Que eu vou fazer na sua cara Vai bater não, pai Ainda que eu vou aqui e volto Tá pensando que eu tô brincando Desgraça Toma Gente, é obrigado aí A vocês que dão essa força aí Se inscreve aí no canal Que ajuda muito o canal De Laília a crescer Adiciona as favoritas Compartilha esse vídeo aí No seu Facebook, gente Pelo amor de Deus Por favor Grupa seu like aí embaixo Que quando esse vídeo chegar aí Em dois mil Mentira Em... Em quanto mesmo? Em mil e seiscentos likes A gente já bota o episódio dois Pronto Cabou